Vamo, vamo focar que a gente pega esses malucos de novo. Vou tentar ir pro lugar onde eles mais ficam voando a passar lá na feira de novo. Isso. Ponto base na feira. Criticando cê tá foda. Cuidado aí. Os caras não devem ter que ir de nada. Nós voltando e eles indo. O feiticiador é pra localidade aqui. Tem uma viatura aqui na localidade, comando. Moto 1 na localidade do último 0157, que é correto? E aí, esse é o padrão, viu? 0157. Isso é o certo de informar. Mano, passa pro outro lado, tem uma moto lá e tinha um carro preto também. Tava aí no sentido norte. Aonde? Ah, é esse carro aí. Mas era pra informar aí, foi trote aí, correto? Não, eu tô ali. Tá bom. Ih, caralho. Podem retomar aí. Bota a mão na cabeça os dois. Vai, sai daí. Bota a mão na cabeça os dois. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bora, bora. Costa ali do outro lado da parede ali, vai. Não dá nada não. Do outro lado ali, ó. Do outro lado da viatura. Fica piando. Fica piando aí. Vai filho, vai, vai, vai. De costa pra parede, de costa. Porque... Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Vambora, porra. Vambora, porra. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, porra. Se afasta aí do outro, um metro. Vai, ô de vermelho. Aí, fica aí. Tá com alguma coisa de legal aí? Não, não. Ah não? Tá suave? Suave. Beleza. Baixa a mão, vira de frente pra rua aí. Viu cê filho? Dá com alguma coisa de legal aí? Puxou, ele tá abro a perna aí. Baixa a mão e vira de frente pra mim aí. Olha com essa porra, dessa máscara da cara. Tá vendo a internet? Mota de quem? Vim aqui. Dá pro documento aí? Sim. Bota de ver nada, bora. Como que tá seu nome? Fica a pianinha aí filho. Tem que dar uma olhada lá, com a mão. Como que tá seu nome? Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada na moto lá. Consulta a placa. Filho, já falei pra você pra que essa? Não falei não? Trabalha com o que? Você também, ô? Cabelo rosa. Hã? Trabalha com o que? Cabelo rosa. Dio... Tio... Obrigado. Deixa um baralhinha. Saber de ver회o ou não vai nem o seu... Capitão... Bota o pão que tá no nome dele aí. Opa, capitão. Capitão? Vamos lá, senhores. O que você estava fazendo aqui? Vocês vieram de onde? Vieram do hospital? Estavam com algum familiar lá? Vocês estavam internados? O que está acontecendo? Mas era o que? Conjuntivista? Esta folha bem vermelha? Não sarou ainda não? Esta folha bem vermelha ainda? Entendi. O bom é vocês usarem um óculos escuro ou alguma coisa assim, entendeu? Isso aí é infeccioso e pode passar para outras pessoas. Tranquilo, pode ir lá. Vou pegar a moto de vocês lá. Pode ir lá para onde vocês estão aqui. E o que vocês estão aqui? Vamos lá. Opa! 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 já pesquei muito ai pô, ouvi uma vez também mano, mas pô, não curti não, pô, só lambari pô aqui? não, não tem só lambari não pô pô, eu só peguei lambarizinho ah, eu não, aí eu peguei uma jubinha também, uma jubinha pretinha pô, o bagulho é a briga né pô, tem pescado de varinha aquela varinha ah, ali é a de bambu a brincada então vim dar uma brincadinha só vim com os moleques? vim, vim com os moleques, vim, mas é sem molinete, sem nada, só barilho de bambu, anzol tá ligado fica a molecada eu sou os meninos, seus filhos? ih bom, bom vamos pescar na lagoa, passar uns 3 dias o peixe vira até seu amigo o peixe vira até seu amigo ele não sabe pescar não são fracos eu posso usar kit balístico passa a farmar sem o coronel, por favor, até a esquerda o pessoal vai tirar uma dúvida aí eu não ouvi quem falou ai, vai, vai, vai vai, 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 vai desce, desce porra porra é essa aí, porra desculpa eu hein palhaçada vai lá mais velho, vai lá vou pegar um bagulho também ah, ele saiu empinando lá, ó quer atenção, quer atenção e o carro vermelho voltando, que dois deles? ah lá na frente, carro preto lá viu? bloco central caminhando do Flamengo, correto vinal, vinal acelera aí vai pegar vai pegar vai pegar vai pegar nunca vai pegar nunca é o homem tem uma nojinha aqui, ele tá aqui ó não oh sim pode caimã, pode caimã não pega nunca já informe então informe pro Fenix parou parou bora irmãozão, desce com a mão na cabeça aí bora irmão mascarado bota a mão na cabeça aí, atrasa o veículo aí visual da moto correto, rodovia adulta sentido ex é antes do que? vai ter de frente com o senhor aí caraca tá olhando tá indo, tá indo reto pra cá? é é só mantém vai cair na Dutra, melhor tu pegar a Dutra acho que pegaram ele lá mano vai pra Luzana aí tá subindo, eles tão subindo Norte? É, Norte Por isso que eu falei, ah, meu bagulho tá muito doido Tira a marcação, tira a marcação Tira a marcação Vai pela fazenda, vai pela fazenda Pega a fazenda Pega a fazenda Pode ir pela fazenda normal Vai andar no meio dele Se possível, você vai aguardar a finalização da corrente Um pulou da moto, um pulou da moto, um pulou da moto Caralho O certo ia ficar no que pulou, velho Não, tem duas já Já ficaram já Qual que é o motocicleta? Aparentemente o verde... Marquei de novo Modulação Vai dar em frente, vai dar em frente Mostra tudo, o padrão tá de frente, hein Avisa, avisa o perna porra na gente Tem uma favela aí, pô Tem uma favela na frente aí, chapadão Passa da favela, passa da favela Estamos na estrada das... Não, não passa não, passa não, não vai dar tempo Vai, 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 vai Vai embora, vai embora, reto, reto Ele subiu, ele subiu Ele subiu a favela Ele subiu a favela Não, não, não vai, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto Vai, vai, vai onde eu marquei Vai onde eu marquei Só subi aí direto Filho da puta Será que ele viu o giro? Acho que não é indo Não, 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 não Está longe, estava longe Filho da puta Vamos mandar ele Ele deu na viagem Pode ir lá, só seguir Estrada aqui sem GPS, correto Perdei, vamos mandar ele Estrada aqui, correto Estrada aqui, correto Aqui está sem GPS Zero roda Zero roda, ele deu perto da vinícola Provação da vinícola Zero roda Ele deu Essa aqui, essa aqui, olha aí Zero roda Desce na cidade Cidade? Bairro abre né Isso, só seguir o GPS aí Está aqui na Vila da Penha, correto Na área das mansões Descendo a... 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 A Oeste, correto Continua, continua Fui pra direita então Não, ele foi pra esquerda Continua, continua, continua Segue, segue, segue Oeste, sentido... Oeste, oeste, correto Direito, direito Não, não, não Oeste, ele foi oeste Vai dando mesmo, vai dando mesmo Eu acho que ele vai subindo Tá subindo, calma, calma Segura, segura Aqui vem Desceu, desceu Desceu, desceu Pega a esquerda Esquerda? Isso Consegui no GPS, só marcar no GPS É, não dá pra ele olhar o GPS assim É, é muito carro aqui, muito carro Muito carro Continua, continua, só continua Tá, desceu aqui, é a rua alto Continua aí também, continua Eu vou apesar do banco aqui, correto Vai passar lá na lojinha atrás do banco central Ele vai subir em favela Só o Fênix continuando o visual dele Direito, direito, na próxima Na próxima, na próxima Segura, segura, vai devagar Segura, vai devagar Depois enviá-los aqui, na rua de ouro Eu tô, eu tô atrás, eu tô atrás Fecha essa aí, fecha essa aí Não, não, não Já sabe, passou Aqui, 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 aqui Zero, informando aí Boa de ouro, sentido Presidente Dutra, correto? Pode ser, vai Pra pegar o... Fazer um cerro Zero, só pra ir de fora Pode entrar lá, deu pra passar a frente É, vai dar de frente Vai dar de frente Segura que ele vai dar de frente, segura Retornando Vou estrada de... É, vou estrada na barra de barro vermelho Caralho, que porra essa? É, a gente desceu Tá leve A gente vai fechar, correto? Estrada Petrosa Desceu Desceu Vou voando aí Sentido praça, correto? Praças Desceu Praça, praça Os caras não esperam passar, né Tá na construção, baixa aqui Construção baixa Construção baixa Pega a direita, pega a direita Não, não, vai descer Vai descer É lá embaixo É lá na construção É lá perto do táxi É porque ele tava... Tendo a construção Podia voltar Entrou aqui no... No túnel aqui, correto? Túnel? Vai sair aqui, vai sair aqui, vai sair aqui Vai sair aqui, vai sair aqui Ah não Não, ele pegou o outro Não, ele pegou o outro Baixa da ponte Vai entrar no túnel... Ele tá aqui, cara No túnel virou já, correto? Vai sair lá na... Vai sair lá na... Na frente, lá na frente Aham, na feira Vai passar Vai sair lá na frente Vai sair lá na frente Segura Quase Bora, 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 bora Foi bom, foi bom É Falou que o cara é maluco O cara é maluco Acho que o coração dele cara Não me dá praxe Fecha aí, fecha aí Fecha aí, fecha aí Fecha aí, fecha aí Fecha aí Ele pegou Desembarca, desembarca Nossa Caiu, caiu 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 Tá armado aqui Tá com uma golpe Zero, e falam no local dos senhores aí? Praça No B Positivo Algum setor na praça aí livre Eu estou equipado Senhor, vamos fazer o 3-6-0 aí? Não quero ninguém amontoado não, bora Se eu tô bravo vai buscar o mesmo, Positivo? Zero, tá com uma glock, 224 reais marcado, correto? O lugar preto O lugar preto O lugar preto O lugar preto O talão aberto Passou aqui na Rúbia Na lateral Vai retornar na principal O lugar preto Mandou não Upi, coronel Upi Tão meio Todo fora se apresentando aqui A vontade, vontade Faria O entendimento médio foi eu Alguém chamou? Alguém chamou? Não tem entendimento médio Não tem não conduz ele só para não deixar ele aqui no meio do local público aqui, conduz ele lá para o hospital, deixa ele lá no hospital, qual que é o proceder, pode estar preenchendo o socorro, isso bota no corala lá, abre a porta para o colega aí, zero, é o gato